Jesus deixou toda a sua glória Veio ao mundo como um homem pra nos salvar Viveu aqui e conheceu nossas dores Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar Pra nos mostrar que o Criador, o único Deus Nos ama e deseja restaurar Seu perdão vai além dos céus Nenhum monte é tão alto Nenhum vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Grande, tão grande Alto, tão alto, fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe lá dentro do coração de quem Se entrega ao Salvador Jesus deixou toda a sua glória Jesus deixou toda a sua glória Veio ao mundo como um homem pra nos salvar Viveu aqui e conheceu nossas dores Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar Pra nos mostrar que o Criador, o único Deus Nos ama e deseja restaurar Seu perdão vai além dos céus Nenhum monte é tão alto Nenhum vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe lá dentro No coração de quem Se entrega ao Salvador Se entrega ao Salvador Você também, meu amigo Precisa abrir o seu coração E receber o amor de Deus Se entregando a Jesus Grande, tão grande É tão grande Alto, tão alto É tão fundo É tão fundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe lá dentro Do coração de quem Se entrega ao Salvador Grande, tão grande É muito grande Alto, tão alto É tão grande É tão grande Cabe lá dentro Cabe lá dentro Do coração de quem Se entrega ao Salvador Seu perdão vai além dos céus Nenhum monte é tão alto Nenhum vale tão profundo Como amor Como amor do nosso Deus 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 Legenda Adriana Zanotto